Tu não te importas que eu viva nesta agoniza A me derrubar e a seguir os passos teus Tu não te importas que eu leve a vida a chorar Cansado de sonhar, que voltes aos braços meus Tu não te importas que eu passe as noites sem sorris Nesta dor, nesta abandono, mas tu me condenaste Tu não te importas, nem sequer tens piedade De vir matar a saudade que no meu peito deixaste Tu não te importas que eu viva nesta alma fria Muitas que és de rua e rua e ir matando os sonhos teus Tu não te importas que andares perdida e louca Espalhando de boca em boca os beijos que eram só meus Tu não te importas que eu viva nesta agoniza Tu não te importas que um dia eu seja diferente E ri para toda a gente só para não jurar por ti Tu não te importas que um dia eu seja diferente Tu não te importas que um dia eu seja diferente E ri para toda a gente só para não jurar por ti Aplausos